Que bom que vocês vieram, obrigado por ter vindo, até pela questão, enfim, crítica com relação ao combustível, não sei se todo mundo conseguiu encher o tag do carro, algumas pessoas avisaram que ia ter algumas dificuldades para chegarem, tem pessoas que estão vindo de fora de São Paulo, a gente tem um encontro que a gente vai fazer aqui também final de semana, mas enfim, espero que elas estejam online aqui acompanhando a gente. Hoje é um tema bem importante, a gente vai falar das expectativas, das perspectivas do mercado para os próximos dois anos, é um dia que a gente recebe dois convidados muito especiais, então dois expoentes do mercado de planejamento financeiro, diria Brasil e mundo, um deles é o Fábio Vidigal, então vou chamar o Fábio Vidigal aqui. Fábio Vidigal, participa há muito tempo também da construção, da Planejar, desde 2006, vem da Associação de Planejadores no país, foi diretor de bancos como JP Morgan, Chase JP e tal Private, então conhece muito o mercado nacional, o mercado de bancos e ele vai contar um pouquinho mais como é que foi essa evolução da carreira e também entendendo a evolução do planejamento financeiro nesse contexto de mercado financeiro bancário nacional. E o segundo convidado, Tobias, Mag? Tobias, a gente chama ele de diplomata do planejamento financeiro global, então é alguém que já está há anos, mais de 10 anos indo para os Estados Unidos, conhecendo planejadores de dezenas países, participa da Associação Planejar desde o início, então do grupo pioneiro, né, ali desde o início da ação da Planejar, conhece também muito o mercado global, então planejamento financeiro de diversos países, participa também ativamente do FBA, que é a Associação Americana, então ele tem muita coisa para apontar do que tem acontecido no Brasil e no mundo de planejamento financeiro. Legal? Sejam bem-vindos. Vamos lá? Vamos, se quiserem. Aqui, pode sentar. Em primeiro lugar, eu vou pedir para eles... Bom, eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente, contar um pouquinho do histórico deles profissional e o engajamento também no planejamento financeiro. Vou começar pelo... Me diga. Pessoal, boa noite. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite, Leanderson, trabalho que vocês vêm fazendo aqui, então Leanderson, Magno, Justin, todo mundo, muito obrigado pelo tempo, pela abertura para esse bate-papo. Parabéns pelo evento, parabéns pela estrutura, vocês estão aqui, né, escritório relativamente, acho que bem novo, na verdade, não é relativamente, já deve ter meses, está uma beleza, então a estrutura é muito boa. Deveria... O que você quer que eu fale rapidamente um pouco do meu background, é isso? Muito rapidamente. Eu estou nessa indústria financeira há alguns anos, não vou falar todos os anos, que vai entregar o RG, mas comecei basicamente num banco que se chamasse Banco Patrimônio, que não existe mais, foi um banco que foi adquirido pelo Chase há muitos anos atrás, nessa época eu era responsável pela Asset, estruturamos a Asset, numa época que o mercado estava tendo uma desregulamentação do mercado de Asset Management, isso é lá em 94, então faz algum tempinho isso, e esse banco, eu acabei ficando sócio do banco e nós vendemos o banco 99 para o Chase, foi uma transação interessante, nessa época o nosso tamanho de Asset Management, quando nós vendemos, era do tamanho do Asset Management do Chase, então dobramos o tamanho deles e foi uma aquisição nas avessas, porque eles nos compraram e nós assumimos basicamente o Chase no Brasil. um ano depois o Chase virou JP Morgan, aquisição do Chase lá fora do JP Morgan, e depois, aliás, antes disso foi Smith Barney, depois JP Morgan, e depois eu fui para Nova York, fiquei uns anos em Nova York, fazendo private banking já lá, então aí foquei mais na indústria de private banking logo, que eu fui para o Chase, na verdade, e fiquei responsável pela operação de private banking da Brasil durante um tempo, e vim para o Brasil convidado pelo Itaú para tocar no início a área de ultra-high, depois fiquei responsável por toda a operação comercial do Itaú, tanto aqui no Brasil, como na Europa, e depois mais tarde nos Estados Unidos. Nesse período no Itaú, eu vim para cá, voltei para o Brasil em torno de 2005, nós começamos fazer um trabalho na Anbima de acertar qual que era o foco da responsabilidade do private banker, e aí nós trouxemos para a Anbima a ideia de você dar peso para a educação continuada, daí que nasceu a gente fazer uma pressão dentro da Anbima para os bancos terem o CFP como a certificação adequada para aqueles que têm o relacionamento direto com o cliente final. E desde então, aí eu passei a fazer parte da diretoria da Planejar, e nessa continua até hoje. Depois, mais tarde, eu saí do banco, em 2010, saí do banco, resolvi empreender de novo, fui para uma gestora como sócio, e aí depois de um tempo achei que era interessante focar na indústria de real estate, então eu tenho uma asset voltada para real estate, que a gente faz investimentos aqui no país e também no exterior. Mas nunca me afastei e continuo procurar estar sempre perto dessa indústria, que eu acho que ela está num momento de crescimento muito importante, crescimento do planejamento financeiro, que a gente vai falar ao longo dessa noite. Obrigado, tio. Boa noite, tudo bem? Alguns já me conhecem, é vantagem de ser jurástico, né, meio antigo, como eu disse, mas a gente deixa 8 before beauty, você fala antes, não é isso? Então, eu não tenho, depois do Fábio eu não tenho mais muito o que oferecer, porque ele já falou tudo, está tudo certo, então... Não, eu sou músico, viu? Essa foi a minha primeira profissão, então, realmente ganhei meu primeiro dinheiro com música, e eu brilho de olho, que não é só por paixão pelo planejamento financeiro, também é por causa do projetor aqui em cima, tá? Assim mesmo eu sou apaixonado. Depois de músico eu virei hoteleiro, mas você não fala que raio esse cara está fazendo planejamento financeiro. Tudo a ver, serviço, adoro gente, adoro serviço, gosto de ver gente feliz. A mim também, mas os outros também, em primeiro lugar. Para eu ser feliz, os outros também têm que estar bem, né? Então, acho que isso tem tudo a ver. Aí, em 86, eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, eu tenho um pezinho por lá, e fiquei 12 anos no UBS, onde eu fui aprendiz e feiticeiro, eu não entendi nada de finanças, zero, mal sabia preencher um cheque, e fui aprendendo, fiz um montão de cursos, fiz um montão de... Aí, fui fazendo, cada um de nós, a gente corre atrás e aprende, e foi uma carreira maravilhosa, foi muito bom, e fiquei 12 anos lá, e depois vim para o Brasil representando a sociedade generada durante três anos, nessa área de Wealth Management, Private Banking. A gente tinha projeto de montar um launch, um Private Banking, que não deu certo, tanto é que eu perdi meu emprego no final, até em função disso, porque eu estava mago bem demais para aquilo que eu fazia, mas enfim, foi a festa do parque. E pouco antes, eu conheci, eu tenho um amigo de longa data, mais de 40 anos, que é o Wolf Mannhart, que foi um dos fundadores da IBCPF na época, em 2000, e o Wolf, eu tentei contratar ele. Eu tentei tirar ele do emprego dele e trazer ele para trabalhar comigo, e não deu certo. Por nenhum motivo, nós já somos muitos amigos, e ele me contou de um negócio esquisito chamado CFP, que eu nunca tinha ouvido falar, planejamento financeiro e tal, e eu fui descobrindo que era uma coisa parecida com o que eu já fazia, só que o meu era o Wealth Management, né, então potencialmente era com pessoas que tinham já um patrimônio, e o planejamento financeiro não necessariamente partia só dessa premissa, tinha outros aspectos meio, achei interessante aquele negócio. Aí ele me falou do CFP, eu fui pesquisar um pouco, internet na época não era uma coisa tão óbvia que nem hoje, pelo menos não foi veloz, etc. Bom, no Brasil eu andava meio lento, né, ainda bem que não é movido o álcool, né, porque senão o álcool, a gasolina, porque senão a coisa estava aferrada. E comecei a me interessar muito pelo negócio, mas eu estava assim, eu era totalmente corporate na época, eu estava todo enfonhado, ia já pelo bom, com o paletó bonito, assim, que nem os meus amigos e tal, né. E aí eu fui me interessar pelo negócio e conheci, então, o Luiz Frankenberg, que foi o papa da coisa que trouxe a ideia para o Brasil na época, né, o planejador financeiro, eu diria que é um dos primeiros planejadores financeiros de fato do Brasil, foi do Itaú também, né, foi da Aline Sibus, foi da Aline Merck, uma lista de coisas, e eu conheci ele através do Ulf, e aí conheci outras pessoas que estavam envolvidos, ele é muito voluntário, muito herói anônimo nessa Seara, que participou lá em 2000, 2001, 2002, para traduzir os materiais, tropicalizar eles e tudo mais, e me convidava para fazer parte, e me nomearam diretor financeiro. Não tinha dinheiro, não tinha nada, então eu fiquei campeão em pegar chapéu e pedir esmola, né, para todo mundo, para a gente poder fazer um happy hour entre amigos, entre os primeiros profissionais da área, aqueles que se dedicaram a isso, e trocar ideias, porque a gente tinha que aprender um do outro, não tinha ninguém para ensinar a gente, então era isso, né. E aí a gente teve algumas almas generosas que vieram compartilhar o conhecimento com a gente, e a gente viu que como é multifacetado, né, são várias áreas, como você sabe, financeiro, não tem só uma coisa, não é só investimento, não é só comportamento, não é só seguro, não é só isso, não é só aquilo. Então, tinha um montão de gente que sabia mais do que você naquele negócio, e foi ótimo, eu estou dizendo assim, aliás, né. Ele é um cara que me ensinou já muito sobre a questão imobiliária, justamente. Eu não sei, aliás, quando a gente não sabe muito pouco, né, ele é um especialista entre outras coisas, né. É isso aí. E, então, eu comecei, o vírus foi pegando, fui me apaixonando e fui me embranhando, então, que assim, a segunda parte, então, tirando minha carreira, aí, 15 anos atrás, eu resolvi, depois dessa etapa de três anos sócio-tergeneral, que foi muito boa também, apesar de que, no final, não foi aquilo que eu esperava, não foi motivo principal de eu ter me juntado a eles, muito bom, eu resolvi tentar ser independente. Eu já tinha vontade de ser independente faz muito tempo, mas sempre morria de medo. Ah, eu morria de medo. E, como eu consigo brincar, eu estou há 15 anos, sentindo ser independente. Então, não devo ter feito tudo errado, porque senão eu estava nem na sala falando aqui. Não é nem a metade daquilo que eu imaginei que ia ser. Nos meus subterraneios da época, eu fiz o business plan, tudo que tinha que eu sabia fazer e tal, eu entendi agora que eu errei muito, né. Mas também acertei algumas coisas. E, no meu tempo, eu aprendi muito. E aí, quando eu tive a felicidade de conhecer muita gente, tipo, no caminho, inclusive, como eu digo, a rapaziada que a gente vai, né. Não, que são os entusiastas, mas os entusiastas com o pé no chão, que trabalham muito, que fazem muita coisa. E aí, foi muito legal, gente. Doutor esforços, como a gente também faz na Planejava até hoje. Tive um montão de voluntários, assim, super delicados, que não confundem voluntariado com falta de seriedade e de compromisso. Acho que é isso a vida, né. Entendeu? Bom, vocês perceberam o time de peso que está aqui para responder as perguntas se realmente essa carreira vai ou não vai para frente nos próximos dois anos. Fazendo uma introdução rápida minha. Então, para quem não me conhece, eu sou o fundador aqui da GFI, o coordeno, a equipe de planejadores aqui da empresa. Não trabalhei em banco. Então, não sei se é bom ou ruim, mas tem uma certa participação de banco. Acho que é interessante. Quando a gente fala, puxa, será que o planejador financeiro tem que passar para o banco ou não? A gente vai discutir muito sobre isso. Mas minha carreira foi como engenheiro elétrico. E sempre fui entusiasta do planejamento financeiro como atividade, vamos dizer assim, um hobby. Então, quando eu larguei a carreira de engenheiro e virei planejador independente, acho que muito do que é planejar acabou ajudando, muito que a certificação, o CEPI ajudou bastante também a entender o que é carreira. Mas os desafios, de fato, da carreira independente, a gente vai discutir um pouco aqui quais são os desafios que vão trazer essa carreira para frente e, de fato, quem vai fazer essa transição ou pensa nessa transição vai passar por isso. Acho que nessa busca de respostas, eu acabei me aproximando da Planejar há quatro anos. Então, sou voluntário há quatro anos e, no ano passado, me juntei também aqui com os colegas na diretoria da Planejar. Então, é muito interessante quando a gente vê, de fato, e a gente vai mostrar um pouco de dados aqui, de pesquisas, como ainda é um assunto, apesar de ser um assunto que está em pauta hoje no mercado, mas muita gente ainda tem muita dúvida, até sobre a questão do que essa carreira oferece e como ela vai evoluir nos próximos anos, que é o que a gente vai discutir um pouco aqui. Eu diria o seguinte, a gente vai começar essa dinâmica colocando um pouco de dados. Nós fizemos uma pesquisa, então, a gente tem feito uma pesquisa nos últimos meses que a gente conseguiu escutar por volta de 800 profissionais, que estão olhando essa carreira como uma alternativa ou olhando essa carreira como um plano A. E, nessa pesquisa, a gente fez algumas perguntas interessantes para entender o que os profissionais, primeiro, de onde eles vêm, se é só de bancos ou não, de outras áreas, e qual a visão deles. E, antes de passar aqui a bola para os convidados, nós fizemos uma pergunta, acho que já não sei se vai colocar nada, então, que a gente perguntou o seguinte, como você enxerga o mercado de planejamento financeiro no Brasil? Então, primeiro, uma pergunta para vocês. Todo mundo, se estiver com o celular, pega o celular na mão, conecta nesse site www.menti.com, ali tem um código que vai ser solicitado, 545452. E o pessoal online também pode responder, entrando aí nessa página, deixa eu compartilhar a tela com eles. Então, a pergunta, qual a visão de vocês para a evolução do mercado nos próximos dois anos? O pessoal online também deve estar vendo a tela aí, pode entrar nesse link, digitar esse código, e colocar a sua percepção. Uma percepção de qual a velocidade que esse mercado vai evoluir e qual o potencial de crescimento desse mercado. São duas perguntas. Bom, tem uma tendência aqui, bem perceptível, que o potencial de crescimento parece que é unânime, acho que todo mundo coloca aqui como potencial, de fato, claro. E a velocidade, meio termo, parece que é uma velocidade rápida, mas não tanto quanto potencial. Acho que por enquanto é isso aqui que a gente enxerga. Então, até já emendando aqui com os convidados. Começando aqui pelo Vidigal, vendo essas respostas, vendo o que a gente está enxergando de potencial e velocidade, a gente coloca depois. Deixa eles responderem. Qual que é a sua visão, Vidigal? Olhando, aí acompanhando a evolução dos bancos, acompanhando a evolução também das distribuidoras e corretoras, como é que você enxerga esse potencial e velocidade do crescimento da carreira do planejador independente aqui no Brasil? Eu acho que, primeiro, eu estou muito alinhado aí com a maioria das respostas. Eu acho que a velocidade de crescimento, ela é, a partir de agora, a partir dos últimos dois anos, ela vem acelerando e vai continuar acelerando cada vez mais. A forma como as pessoas lidam com o seu próprio patrimônio precisa de um advisory, as pessoas estão percebendo essa necessidade cada vez mais e eles não sabiam nem para onde correr. Então, está aparecendo esse elemento que é o planejador financeiro, que é um ahá, é uma sacada, porque, bom, tem alguém com quem eu possa conversar. É um negócio de gente com gente. Então, vai demandar muito a parte tecnológica, mas muito mais é uma coisa que não existia. Você não tinha com quem falar. Você fala com o gerente do banco, o gerente do banco tinha uma agenda que não era à toa. Então, é uma coisa que vai crescer, potencial de crescimento alto e velocidade, eu acho que ela vai acelerando cada vez mais. Então, ela está não crescente. Tem algum drive que você acredita que pode potencializar essa velocidade? Eu acho que está claro a evolução da indústria, ela está aparecendo de uma forma com muitos sinais diferentes. Leanderson, você veja, o mais gritante, eu acho que é um pouco fora do que nós estamos falando, mas dentro também, é a aquisição da XP pelo Itaú. que nós estamos falando de um pessoal que é mais vendedor de produtos do que faz empreendedor financeiro, e são excepcionais no que fazem, mas que o call deles o tempo inteiro era um call de independência. Era um call de... Eu estou aqui não falando com a agenda do banco, mas falando com a agenda da tua camisa, da tua necessidade. Ainda que dentro dos privates isso seja uma demanda e uma preocupação dos bancos, nunca é a mesma coisa. Então, acho que os drivers estão sendo dados muito mais pela conscientização que está acontecendo da necessidade de ter um projetador financeiro que está se espalhando e a planejar está crescendo junto também, dando voz a isso. Então, acho que tem alguns fatores, alguns elementos que estão mostrando que o crescimento está se acelerando e tem muito dinheiro nesse negócio já, dinheiro muito sério. Bom, Tobias, qual a visão do que você já viu, por exemplo, de outros países que fez essa curva de crescimento acelerar? Que drivers que você enxerga de crescimento, crise? Talvez você comente até um pouquinho do... Em 2008, quando você estava nos Estados Unidos, um pouco da percepção de crise versus crescimento. Qual a sua visão? Deixa eu só fazer uma pergunta antes tecnológica. A gente tem o pessoal do online assistindo aqui, está vendo a minha careca, né? Eu sei que ela é simpática, mas deixa eu mudar aqui um pouquinho de ângulo, porque é sacanagem com eles, né? Quem assiste a gente. Então, desculpa aqui. Não, está tudo bem. Está tudo bem. Eu só vou fugir, porque eu estou fugindo um pouco desse holofote aqui, só isso. Mas está tudo certinho. Então, voltando para os drivers, talvez enfocar um pouco mais o lado internacional, porque talvez eu tenha uma vivência um pouco maior, se bem que também já faz 20 anos que eu estou de volta aqui. A gente vai pegar um pouquinho de um condenado. Bom, é claro que a indústria, esta indústria lá fora começou há muito mais tempo. Então, se você fala de planejamento financeiro em si, pensa em termos de CFI, só nos Estados Unidos tem uns 50 anos, mais ou menos. Um pouquinho mais ou menos. Hoje, só de CFI certificado, tem quase 80 mil nos Estados Unidos, 180 mil no mundo e 3.700 no Brasil. Agora, o crescimento mais acelerado, percentualmente, tem sido do Brasil, tem sido um dos campeões de crescimento. Não numericamente, você pega uma China covardiana, para comparar exatamente com os números, mas percentualmente tem sido muito acelerado. O que está, na minha percepção, está mantendo um pouco atrás, que é uma das questões do driver, é a questão da percepção do público. O Fábio já tocou no assunto, mas ainda o brasileiro está muito acostumado, mal acostumado, muito mal acostumado, principalmente as pessoas da nossa geração que vieram hiperinflação e tudo mais. Nunca, a questão do planejamento não fazia parte do vocabulário, como a gente pensava de hoje de manhã para hoje de tarde, e não muito mais do que isso. Isso vem mudando drasticamente, principalmente as gerações mais novas. Outra coisa, uma mudança sim, muito ativa, que é um driver importante da tecnologia. Hoje, as informações estão muito mais disponíveis, você tem formatos de planejamento e wealth management hoje acessíveis para diversos bolsos. O que tem, como tem falta de educação financeira, etc., existe uma cegueira, uma certa miopia e o famoso jeitinho me engana que eu gosto, que a gente adora ganhar um conselho de graça e não achar que a gente está levando uma vantagem, que na realidade claramente é isso. Uma outra experiência internacional importante que eu tive foi a Suíça, onde eu também vivi muitos anos, trabalhei muitos anos, não só na indústria financeira, mas também, e onde, especificamente a indústria financeira, se você pensa em termos os private banks, que tanto se fala, que todo mundo que rouba dinheiro põe no banco da Suíça e depois vem se escondendo no Brasil, não é isso? O típico dos filmes. Enfim, o private bank é uma instituição que existe há uns 300 anos, pelo menos, ou mais, se você falar de trust, e tudo mais, está falando coisas seculares também. Então, esses são os alicerces que hoje a gente chama comumente de planejamento financeiro, só que era reservado a poucos e muito endinheirados na época, nobreza, grandes dinastias e tal, e foi se popularizando, entre aspas. E as pessoas em todos os partos tiveram que aprender que tem um preço a pagar por isso. Então, hoje, no Brasil, o que você já tem como comum de que se você está com o pé na cadeia, se procurou criminalista, por mais que ele custe, ou se você tem uma dúvida séria em termos tributários para comprar um advogado, ou se você está por divorciar, você vai comprar o outro e aí por diante, ou se você está com o dodoe aqui, você vai comprar o médico, no planejamento financeiro ainda são poucas as pessoas que entendem o valor disso, que entendem que isso existe e que esse é um valor e que é um valor específico ou do consultor, do planejador, é um valor diferente do agente autônomo, do plano XP, por exemplo, ou da pessoa que trabalha em banco, que é extremamente importante, são players diferentes no mesmo jogo e se complementam e acho que vou chamar de mundo mais desenvolvido nesta área, pelo menos, os players, os participantes desse mercado já entendem muito melhor isso e que trabalham junto, no Brasil isso é muito recente que bancos que nem Bradesco, Itaú e outros começaram a abrir plataformas que trabalham de forma mais cooperativa com planejadores financeiros, até assim, de outro fazia e um fica falando mal do outro, isso está mudando aos poucos, é claro que isso leva tempo, e nós que estamos aqui, inclusive vocês, aqueles que estão pensando ou já estão atuando nessa área, somos os pioneiros nessa área e somos que fazemos o seu andar e a gente vai aproveitar essa forma exponencial realmente de crescimento, eu imagino. só para esquentar essa primeira pergunta e entender que é o viés, há uma percepção aqui coletiva de um crescimento, de um potencial de crescimento e a dúvida é essa velocidade, quais são os drivers de fato que vão colocar o planejamento financeiro mais em pauta e as pessoas, por exemplo, transitarem para essa carreira, a gente vai evoluindo aqui nas perguntas e começar a buscar algumas respostas. Então, aí na pesquisa que nós fizemos, vou jogar na tela, nós tivemos a mesma percepção, então pessoas de todo o Brasil respondendo de várias áreas de atuação, então aqui com praticamente 80%, quase 75% das pessoas falaram que vai crescer muito e aí talvez algumas dúvidas com relação à velocidade. Acho que já tem a segunda pergunta também que a gente fez que é bem relevante, que é qual é o seu horizonte de tempo para atuação com o planejador financeiro independente. Então, nós tivemos aqui muitas pessoas falando, aí cerca de 100 e quase 200 pessoas falando que pretendem começar a atuar no curto prazo, são pessoas que já estão pensando em transitar para essa carreira, sejam vindo de bancos ou sejam pessoas trabalhando em outras áreas, normalmente muitas de tecnologia e engenharia também ou áreas de exata, que já ajudam de uma forma as pessoas e querem curto espaço de tempo. Tem um volume alto de pessoas também aqui, 23%, 24%, que pretendem manter como um plano B ou como um trabalho part-time e, me desculpa, mas todo mundo que fizer part-time essa sementinha na cabeça vai crescendo, é difícil tirar. Então, quando eu ajudava meus amigos ali, eu imaginava que era muito legal, eu nem imaginava em sair da engenharia e você percebe que aquilo tem não só a questão do prazer, mas a questão do propósito e quando descobre que ainda pode, vamos colocar aqui como business, ganhar dinheiro com isso, de repente substituir a carreira, é esse plano B que vai virando plano A. Acho que é assim que a maior parte dos planejadores vem para o mercado independente. E tem mais um bloco que está pensando em dois anos, então tem muita gente pensando em vir para o mercado agora. Somando aqui, são um pouco mais de 200 pessoas pensando que nós temos 3.707 PIs. Acho que agora é um pouco mais, quase 4.000 agora. Desses, 30%, um pouquinho mais são independentes, a gente está falando aí de um pouco mais de 1.000, então só aqui nessa pesquisa tem 200 pessoas já aptas a transitarem na carreira num curto espaço de tempo. É, e é importante lembrar que teve quase 800 respostas nessa pesquisa, então no fim teve um volume muito representativo que a gente achou da comunidade, vamos dizer assim, que está pensando nisso como carreira, que respondeu isso. Então é um número bem interessante. Legal. Bom, vamos continuar aqui então. Tem mais um dado, acho que importante, que é a questão da área de atuação que a gente tinha comentado. Você vai jogar na tela? Então é uma pergunta muito comum que a gente recebe aqui se as pessoas precisam ter passado por um banco ou precisam ter passado pelo mercado financeiro para atuarem. E é interessante que a maior parte das pessoas que responderam essa pesquisa, 30%, aqui 207 pessoas, são de outras áreas. Inclusive áreas de humanas, advogados, psicólogos, então é muita gente que acaba ajudando pessoas na parte financeira e outras questões, então de fato entrando no seado de planejamento financeiro, mas muitas vezes não teve uma formação background financeiro ou de exatas, imagina que não pode ser. E o que a gente coloca aqui e conclui nesses anos pelo mercado e olhando lá fora também é que 95% do serviço, 95% de fato do planejamento financeiro é ciência humana. Tem um estudo de uma empresa americana que é 93.5%. Chegou perto, a gente arredonda para 95%. Muito mais do que saber de finanças, muito mais do que saber de matemática é escutar pessoas. E esse é o exemplo que eu sempre coloco aqui, então, coloco um planejador financeiro ou um profissional que não conseguir traduzir isso, todo esse conhecimento matemático, esse conhecimento financeiro para alguma pessoa que não tenha nenhum conhecimento, ele ainda está no processo para se formar planejador, mas não necessariamente ainda um planejador financeiro. E aí, coloca a pergunta aqui para vocês. Vidigal, área de atuação, então, hoje você teve ali centenas, milhares de pessoas ali no banco, entendendo a área que elas atuavam, os clientes e as demandas que eles tinham. Para você, a área de atuação é relevante ou não para se tornar um planejador financeiro independente? Eu acho que ela não é relevante, eu acho que ajuda, evidentemente, você ter familiaridade com a área financeira ajuda, você precisa ter algum conhecimento de finanças para você, mas eu não acho que é fundamental, acho que isso é uma coisa que você pode também se dedicar e aprender. Acho que a parte de relacionamento, sem dúvida, ela é fundamental, você saber escutar, você criar um raporte bom com quem você vai atender é fundamental, então eu não acho que o ponto central é você ter trabalhado em banco, aliás, eventualmente, você ter trabalhado em banco, você acaba tendo um viés mais de produto, mais de uma agenda não necessariamente que abrange o planejamento financeiro como um todo. O mundo do passado era focado essencialmente em quem tinha volume de dinheiro para aplicar. O private banking está voltado para a gente que tem muito recurso. Não é economicamente interessante você dedicar a área de private banking para clientes com menos, no passado a gente falava menos de um milhão de dólares, acho que continua sendo razoável menos de um milhão de dólares. É difícil você atender com a estrutura toda que você tem do banco. E o planejamento financeiro é muito mais amplo do que isso. O planejamento financeiro é para todo mundo, na verdade. O planejamento financeiro é para você cobrir quem está com problema de entender as suas finanças, entender as suas finanças não só porque eventualmente está faltando dinheiro hoje, mas eu tenho dinheiro hoje, mas tenho dois, três, quatro filhos, estou com 40 anos e eventualmente me separei, vou ter que dividir o dinheiro, como é que eu faço? E o private banking não tem essa estrutura para atender isso. Então, eu acho que advogados, pessoal de marketing, todos vão muito bem, evidentemente, vão ter que transitar, vão ter que aprender um pouco da parte de finanças, porque faz parte do entendimento, mas absolutamente não é fundamental. Isso é um negócio bem legal, o planejamento é para todos. Nós tivemos há dois anos atrás num congresso, lá em Baltimore, e eu posso contar essa história? É muito bacana. A gente estava em Baltimore e eu tive que, um dia eu tive que, eu tinha um cliente que ia me visitar com os negócios que a gente tem na Flórida, eu tive que pegar um voo de manhã cedinho para voltar à noite. Então, eu saí às quatro e meia da manhã para pegar o avião e chamei o Uber. E veio uma, no Uber era uma senhorinha, sei lá, dos 60 e poucos anos, 65 anos. Eu falei, poxa, a senhora trabalha cedo. Ela falou, você também trabalha, eu estou vendo que você é estrangeiro, o que você está fazendo aqui? E eu falei, eu estou aqui nessa FPA, que é o Programa Financeiro, para falar, os salvadores da minha vida. Eu falei, é mesmo? Por que que os salvadores da sua vida? Porque eu estou aqui trabalhando esse horário por causa deles. Eu não entendi onde é que eles salvavam você. Para trabalhar às quatro e meia da manhã, ela falou, não, há alguns anos atrás meu marido faleceu. E eu nunca tinha me dedicado a entender as contas do dia a dia. Então, eu tinha um pouco de dinheiro, mas ia faltar. Eu não sabia nem por onde começar a conversa. E aí, indicado por uma amiga minha, eu chamei um planejador financeiro que me ajudou a entender o que eu tinha de disponibilidade, como é que essa disponibilidade deveria estar me ajudando no longo do tempo e quanto eu precisava ganhar para cobrir a diferença para eu manter o meu padrão de vida. E aí, eu não tinha formação, eu não tinha me dedicado a nada na vida, era mais dona de casa. Então, eu achei que ser motorista de Uber ia dar certo. e trabalhando, eu fui pesquisar o mercado de Uber e eu trabalhando das quatro e meia às nove horas da manhã, cobre as minhas necessidades, eu sempre fui de acordar muito cedo, depois eu vou passear com minhas amigas, e eu tenho encontro com o meu... Eu falei, qual a frequência que você fala que você é projetor financeiro? Duas vezes por ano e eu tenho dois projetores financeiros. Falei, porra! Como assim? Dois? Um é backup do outro. Na verdade, eu gosto muito porque um tem um perfil mais financeiro e o outro é com quem eu me abro, realmente eu consegui colocar os meus problemas todos, muito bem lembrado desse negócio, e realmente foi quem trouxe, colocou no papel os meus problemas, então eu converso com os dois uma vez por ano com cada um. então esse é um exemplo que eu acho que cada vez mais a gente vai assistir aqui. Eu aqui recentemente só mais uma rápida, essa história rápida, fui procurado por uma amiga minha de muitos anos, mas que não havia muitos anos também, alguns anos atrás ela me encontrou, fora, estou ganhando dinheiro, assim, assim, vou comprar isso, fazer aquilo, não faça. Começa a fazer uma previdência, etc, tal, e ela assumiu isso e fez uma previdência. Aí passaram-se agora três anos, ela falou, eu estou saindo do emprego, etc, tal, tenho um corte, recebi uma bolada, um bônus, mas não sei nem o que eu faço agora. E eu não tenho me dedicado pessoalmente ao planejamento financeiro, eu estou lá me dedicando a outras coisas, mas eu indiquei uma planejadora aqui da GFI e elas se encontraram essa semana e ela estava com muito medo, ela falou assim, eu não quero conversar com o plano financeiro, então vai ser complicado, a gente vai vir falar aqui, bem, essa é falar com o médico, né? É, e ela mandou aqui um WhatsApp para mim ontem, foi o encontro dela, ela falou, foi assim, parece que foi maravilhoso, eu nunca achei que eu ia ter esse tipo de apoio, então, foi uma coisa muito bacana, então, realmente, eu acho que é uma coisa em transição, cada vez as pessoas estão mais abertas e a necessidade já estava aí, mas está cada vez mais claro aqui procurado. Obrigado, Fábio, muito legal a história. Eu queria abordar talvez três pontos, um é, voltando à sua pergunta de antes que era Boston, 2008, outubro de 2008, eu tenho anualmente lá para um congresso, tá, o Nico Leandro só teve já três vezes, em vários, alguns outros também já tiveram, e é um congresso de planejadores financeiros, então, se juntam lá 1.500 a 3.000 profissionais da área ou que gravitam nessa área que é uma área muito grande, né, o assunto é só isso, então, tem lá 70, 80, 100 palestras sobre os mais vários assuntos, tem expositores, uma série de coisas, então, é bem interessante você em dois vezes e meio você absorve muita coisa, e não sei se alguém lembra do outubro de 2008, teve uma pequena crise, alguém já ouviu falar? Subprime, alguma coisa assim, que o mundo... Marolinha, né? É, Marolinha, né, enfim, e nós estávamos sentados mais ou menos 3.000 pessoas num auditório quando a crise começou a pipocar, a mais pipocar de vez, e aí eu falei, eu olhei assim, vi aquele negócio, teve os anúncios, teve os zoos, não sei o que lá, eu falei, bom, vai fazer o congresso, vai todo mundo embora, e eu não vi ninguém nervoso, depois de algum tempo, eu vi que talvez tivessem saído uns 50 ou 100 colegas, e eu restava todo mundo lá, prestando atenção, ficou o dia inteiro, a noite foi jantar junto, outro bebê, o próximo dia continuou, etc. O pessoal é irresponsável, né? Tudo que os clientes deles não querem nem saber, nem ligam para eles, não estão nem aí. E aí que eu descobri, de fato, duas coisas. em primeiro lugar, que eles fazem planejamento financeiro, eles não são especuladores, eles ajudam os clientes a planejar, não precisa para um ano, para três anos, para cinco anos, para dez anos, para cinquenta, não importa, mas é planejamento, e a gente sabe que no planejamento vai ter dias de sol e dias de chuva, que não vai ser só dias de bonança, vai ter tudo e qualquer coisa, que nem o nosso casamento também, né? Nosso não, vai dar um seu. Vamos por partes. Sem racismo, nem começou o vinho ainda. Nem começou o vinho, imagina quando começar, aí rola a solta. A gente se conhece há pouco tempo também. Não é, Fábio? É declarado. Só faz uns doze anos lá de convívio, então tá bom, né? Pelo menos. E com todo o respeito. Mas, então foi uma coisa super impressionante. A segunda coisa foi o ambiente colaborativo. Então a gente falou de crescimento exponencial, de bem todo mundo, vamos ser tudo planejando o financeiro, aí como é que eu vou fazer para viver, né? Para cobrar, como é que eu vou ter cliente? Cara, tem tanta gente que precisa. Então, quando você pega, Fábio, Leandro, são exemplos disso, Jansa também, Kako também, o ambiente lá dos planejadores financeiros, isso eu vivenciei em várias partes do mundo, colaborativo, não tem aquele negócio de ser meu, não olha, não mostra, eles dividem. Inclusive, dividem o cliente, porque tem coisas que eu sei que ele não sabe e vice-versa. Então, se eu preciso de ajuda, eu vou comprar ele e se ele precisar de ajuda, ele me procura. Nas suas áreas específicas, tem coisas que a gente tem o mesmo conhecimento, cada um cuida do seu e fatura o seu também, normal. Então, não tem que ter medo de concorrência para eu perguntar, eu tenho que para todo mundo. Eu acho que esse era o segundo conto que eu queria fazer e você tinha feito uma pergunta mais específica para o Fábio, área de atuação. Da área de atuação, eu acho que o que é importante, eu ia contar até uma história que não tem nada a ver com o janeiro financeiro, que tem a ver com o direito. Eu tenho um amigo meu, advogado, do Rio de Janeiro, um grande advogado, e a filha dele também fez direito, melhoras faculdades, vivendo a menina, e ela com 24 anos passou pelo concurso para virar juiz, juíza, no caso. E o pai entrou em parafuso, chega para mim e fala, não é possível, uma guria de 24 anos, mora ainda em casa, nunca fez nada, é brilhante, brilhante advogada, brilhante estudante, mas ela não tem experiência de vida. Como é que você vai julgar alguém quando você não sabe como são as coisas da vida? Então, eu acho que se tem uma escola que a gente pode trazer junto que é muito bem-vinda para o brasileiro financeiro, é a vida. É a experiência de vida da gente. E cada um de nós, como diz a Rebeca, nossa amiga, o pão de todo mundo fede, todo mundo solta. Então, isso, cara, é normal, nós somos tudo gente e as pessoas que nós atendemos são pessoas. Então, além de saber escutar, a gente tem que ter empatia, a gente tem que sentir, a gente tem que conseguir entender e compreender. Claro que depois precisa, dependendo da especialidade onde cada um de nós se encaixa, entender do seu ofício. Tem que saber manipular uma HP12C ou não, porque não é da área dentro do mundo. Tem que entender de imóveis ou não, que eu não entendo quase nada. Tem que entender de seguros ou não e aí por diante. Aí você tem especializações. E aí, claro, aquilo que o Fábio disse, você já vem com a bagagem, você já trabalhou com seguros, trabalhou em banco, trabalhou corretor, trabalhou outra coisa, você já traz um daqueles elementos que você vai precisar na sua mochila, no seu cinturão de ferramentas para tirar na hora útil em favor do seu cliente. Obrigado. É aí. Por isso, reforçando também a questão do lado colaborativo e como os planejadores trabalham sempre em colegiado, todo mundo tem que estar conectado, porque não é, primeiro, é bem abrangente, não é a carreira, não é todo mundo que vai conhecer de todo mundo e é por isso que é previsto dos planejadores sempre trabalharem com parceiros, sempre buscarem um parceiro mais específico para aquele cliente e o cliente vê isso com bons olhos, então ver o planejador financeirinho buscar um advogado, especialista em tal ponto para ajudar, é um grande integrador o planejador financeiro. Bom, antes de avançar aqui, continuar avançando, vou abrir para vocês aqui, então vocês têm alguma pergunta, algum comentário aqui para eles? Boa noite, meu nome é Ana, sou economista e planejadora financeira independente e eu queria perguntar para vocês o seguinte, na minha experiência, eu noto as pessoas que chegam até a gente, elas já estão muito interessadas em fazer, então é mais fácil a relação quando elas já te procuram, mas a minha maior dificuldade às vezes é com os gerentes dos bancos, eles é que, embora digam que não, tem problema falar com o advisor, mas não é bem assim, a gente tem exceções, eu falei que eu estou aqui por causa de um gerente que me indicou, você vai adorar, a gente vai lá, mas nem sempre é assim, muitas vezes é uma relação difícil, é uma relação que eles vêm com muita desconfiança, quem é essa pessoa, eu quero falar com o meu cliente, não quero mais falar com essa outra pessoa, acham que a gente vai tirar o cliente do banco, esse tipo de coisa, que eu acho que é um sinal da imaturidade desse mercado mesmo no Brasil e que com o tempo vai melhorar, mas, ao invés a gente esperar o tempo, o que a gente pode fazer para suavizar um pouco essa relação e mostrar que a gente está trabalhando com uma parceria, é o contrário, é para deixar esse mercado bem maduro que é os Estados Unidos, esse exemplo da Uber, fantástico, esse tipo de coisa. Obrigada. eu acho o seguinte, quando começou o pessoal a trabalhar, os independentes, apareceram as primeiras casas de wealth management, que já era, então, o primeiro pessoal que saiu dos bancos, dos privates, para montar as casas independentes, a impressão que ficou, e não sem propósito, era que o objetivo deles era dar canelada nos bancos mesmo, era porque os bancos cobravam taxas muito altas, etc., então o pessoal ia com uma agenda de apertar as portas. E, nesse sentido, ainda tem um espaço não desprezível do interesse do cliente vis-à-vis do interesse do banco. Então, o gerente, ele se sente ameaçado naturalmente, porque ele vai ter que conversar com alguém mais preparado, ou com alguém que estudou aquela posição que o cliente tem, então, há esse desconforto que eu acho que é a responsabilidade do empreendedor financeiro trazer, isso que você acabou de falar, porque o objetivo não é você criar problemas, mas também você trazer efetividade, eficiência para a carteira do seu cliente. Então, esse elevar a barra da conversa, eu acho que ela vai continuar ainda criando um pouco de desconforto, tem bancos que eles estão mais preparados, outros talvez um pouco menos preparados, mas eu acho que ainda essa tensão existe, vai continuar existindo e acho que a responsabilidade nossa é passar para o, quando sentando com o pessoal de banco, uma agenda de contribuição, mas uma conversa num nível um pouco melhor. acho que elevar a barra que talvez cause um pouco de desconforto, mas faz parte. Agora você enfiou o wireless Chique. Acho que você deu a pergunta e a resposta já. Você fez a pergunta e já deu a resposta, que no fundo é exatamente isso, é a questão da natureza humana, é a questão das inseguranças e acho que quem trabalha em banco aqui, curiosidade, já trabalhei, não trabalho mais. Tudo bem, mas como eu disse, foram 15 anos excelentes da minha vida. Agora, a gente fica numa zona de conforto. Então, quando eu falo que eu tento ser independente, todo mês que não dá tão certo assim, eu fico esperando aquele contra-cheque que não vem mais e não vai vir. E outras coisas, infraestrutura, meu computador pifou, Zé, dá para trazer outro? 10 da manhã, pô, será que você vai trazer um cafezinho? Acabou essa moleza. Então, hoje eu levanto os cafezinhos, abro a porta para o cliente, que faço relatório. Eu tenho coisas que eu consigo terceiras áreas, que no meu caso, eu trabalho realmente em home office e sozinho. Então, isso pega um pouco mais talvez do que se eu tivesse montado uma estrutura que nem vai com o GFAI, por exemplo, que tem até coxinha esperando vocês. Para de olhar para cá, aqui o assunto. Então, e os online vão ficar babando, mas enfim. Mas, então, acho que tem muito essa questão de você estar mexendo com o conforto dele. Eu tive muitos problemas, eu tive vários clientes, principalmente no meu começo de carreira independente, internacionais. E você chegava no banco, ela fala, quem é esse desqualificado lá, chegando no meio do mato, quer falar com o cliente? É claro que existe o medo supriminar, primeiro existe, às vezes, um pré-julgamento, como a gente faz de parte a parte, infelizmente, e existe uma insegurança de que será que ele vai tirar o meu cliente? No final, a base de tudo é o cliente, né? E eu acho que a melhor forma é relacional, é quebrar esse gelo, deixar claro que não é isso, que a gente quer trabalhar junto. Eu tive um problema ao contrário, como independente, eu também me limitei bem claramente, eu sou agente autônomo, eu tenho, tirei lá, certificação há anos atrás e nunca, nunca saí da minha condição de conforto para mudar, mas eu nunca vi de nada para ninguém, não é minha praia, eu tenho 90% da minha receita hoje, nos 15 anos ou mais do que isso, foi pago pelo cliente, foi FII do cliente, então, só para dizer que isso é possível, não é fácil? Não, não é fácil, parece que tem esse corpão no bolso, na hora de pagar, uau, 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 dói, né? Dá um susto, mas, enfim, mas dá para fazer, e aí, eu levei alguns clientes que queriam fazer gestão de carteira de dinheiros brasileiros, etc, aí eu não queria entrar nessa seara, também para não entrar em conflito de direitos com regulamentação de CDM e outras coisas, eu levei para casas especializadas, como é que eu selecionei essas casas? Não, por rebate, porque eu não queria rebate, todos me ofereceram, eu não queria, eu falei para o cliente, você me paga, eu vou te levar, eu te apresento em casa 1, 2, 3, são pessoas idôneas, que trabalham bem, que eu tenho boa experiência, e você escolhe, eu te assessoro, e você me paga, por hora, por mês, assim, o critério é que a gente combinar, combinado não é caro, né? É barato. Então, a gente combinava, o que acontecia depois de 3 meses? Eu apresentava para o Leanderson, o Leanderson era o cara correto, não fazia nada errado, não tentava tirar, eu tenho dúvida, mas o cliente virava para mim e falava, cara, o Leanderson é tão bacana, e a GFA é demais, e até coxinha à noite lá. Sabe uma coisa, você não precisa mais vir comigo. Aí eu perdi a receita e perdi o cliente, que era a minha fonte de indicação para novos negócios. Então, foi um desafio que eu tive que, que eu ainda estou resolvendo, eu resolvi em parte, mas não é tão óbvio, só para fazer o caminho contrário. Obrigado. Legal. Bom, uma pergunta? Boa noite. Meu nome é Luciano. Tem uma pergunta que agora está muito em voga, a gente vê LinkedIn, artigos, acho que deu uma explosão aí de artigos e de pessoas comentando sobre educação financeira e sobre planejamento financeiro pessoal. O Ricardo Amorim, semana passada, escreveu no LinkedIn um artigo interessante sobre educação financeira. E eu tenho um ponto muito forte que a educação, de modo geral, é a base de tudo e a educação financeira com certeza é a base para você ter uma população saudável que vai fazer as coisas desde cedo de maneira correta. Hoje a gente está atuando com o pessoal já formado, que tem 20, 30 anos ou uma outra geração que tem um conhecimento prévio ou falta de conhecimento sobre finanças, sobre como lidar com o dinheiro. Mas eu queria ouvir de vocês se tem alguma proposta, alguma ideia diferente de como que a gente poderia atuar na base desde criança, pré-adolescência, etc., não para perder os clientes, mas para ter gente mais embasada e que aprenda ao longo da vida também como lidar e a gente vai contribuir com uma parcela diferente desse conhecimento. Luceno, né? Luceno, isso tudo vem evoluindo durante um bom tempo, até hoje, na verdade, o mercado não conseguia saber exatamente quem seria o interlocutor com o cliente final, com as pessoas físicas, quem é o interlocutor dentro das instituições que elas estão postas no mercado financeiro, quem é que conversa com o indivíduo final, quem é que pode nos representar lá? Quando nós, em 2006, trouxemos a ideia de que o CFP, a certificação de empreendedor financeiro, fosse reconhecida dentro do mundo private, ela estava ligada mais à educação continuada, à percepção de uma certificação reconhecida internacionalmente, um padrão de alto nível, aspectos da ética, etc., uma série de coisas. Mas, já naquele momento, a gente via também que, eventualmente, seria um canal de comunicação com a pessoa física, porque a Ambima, ela tem um, que é o nosso principal sponsor, então, que ela congrega todos os bancos na parte que tem mais sofisticado, da indústria, então, aquilo que é relacionado ao mercado de capitais, às transações, aos fundos, etc., fica sobre esse guarda-chuva. Mesmo lá, como é que, quem vai nos representar nas pessoas físicas no final? Agora, mais recentemente, nesses últimos anos, a gente tem feito um trabalho bastante próximo, junto à CVM, ajudando a CVM a comunicar com a população embaixo para ajudá-los a fazer planejamento financeiro para a população que está carente de um advisory em finanças, como planejar sua vida, etc. E esse caminho, ele está sendo trilhado enquanto nós estamos aqui falando. Na verdade, isso é uma coisa recente. Nós tivemos a semana ENEF, a semana passada, acho que talvez, o quê? 14 mil pessoas atendidas, então, 14 mil famílias. É surpreendente o tamanho que isso está tomando. Há alguns anos atrás, não tinha mil pessoas impactadas, quatro, cinco anos atrás, agora 14 mil. Pois é, então, é um negócio, aquele gráfico que a gente viu agora há pouco, qual a velocidade de crescimento disso? É difícil de dizer, mas eu acho que ela tem um potencial de crescimento muito alto e a velocidade é desejada pela indústria, financeira, que o cidadão seja financeiramente mais planejado, porque isso, no final, é de interesse público. E agora, o ano passado, foi aprovado a educação financeira nas escolas. Então, você começa, falando a partir de agora, de 2018, a ter educação financeira na escola. Então, você está no momento, assim, no maternal do planejamento financeiro aqui no país para você ter esse reconhecimento, o crescimento dessa indústria. Quando eu falo que eu realmente acredito que nós estamos no momento que a maioria das respostas foi um grande potencial, mas a velocidade ali, eu estou só um pouco na dúvida. E eu entendo que essa dúvida é muito válida, porque realmente você precisa de muitas muitas frentes empurrando para que isso vire uma agenda importante. O que eu estou dizendo para vocês, dividido aqui com vocês, é que a importância do reconhecimento de o planejamento financeiro é importante, ele está no mais alto escalão do setor financeiro, está no topo da agenda. Então, essa é uma coisa que ela vai acontecer e nós aqui somos os precursores disso de uma forma mais bem estruturada. eu acho assim, quando a gente, falando aqui do nosso tantos anos aqui trabalhando juntos aqui na Planejar, assim, quando esse jeito brincalhão, mas quando você vai conversar lá fora sobre o planejamento financeiro no mercado internacional e os planejadores financeiros, o pessoal conhece o Toto Bias aqui. É uma referência de conhecimento e o pessoal sempre tem, fica surpreso como a nossa velocidade de crescimento dessa nossa indústria aqui. Mas ainda assim, nós somos menos de 4 mil ainda. Então, esse negócio, ele está em curso, eu acho que pegando velocidade e tem uma preocupação nos mais altos escalões de que isso esteja cada vez mais bem trabalhado para que a previdência, para que você tenha uma população mais bem organizada. Fazer o planejamento financeiro muda a vida das pessoas. De fato, isso é uma realidade. isso aí, eu não quero chover no olhado, talvez só complementando, acho que principalmente a gente está aqui com gente que talvez está pensando em, ou já abraçou, está pensando em abraçar esse tipo de atuação. E a gente não tem que ter consciência que é um trabalho de formiguinha, que ele está no começo da curva. No começo da curva, desculpa. O que acho que é a boa notícia é que a gente, se os Estados Unidos levaram 50 anos para chegar em um que estão hoje, nós não vamos levar 50 anos, a gente vai levar anos, já estamos levando anos. Mas eu não valeva 50. E tem uma população ávida, muito grande, e tem uma população também não nesse cara da Semana Enep, que é uma população que propositalmente a gente procura atender, que é uma população que talvez não tivesse os meios de acessar isso nesse estágio da vida delas, mas tem uma população muito grande que pode sim, mesmo dos endividados e outros, que precisam e que podem. Basta a gente, com o nosso trabalho de formiguinha, e tem a Nejar muito envolvida, até a CVM hoje em dia muito envolvida, a BIM, uma série de outros atores envolvidos. Na Semana Enep tem três ministérios envolvidos, órgãos importantes do governo, Banco Central, etc. Quer dizer, não é pouca gente tentando reconhecer do valor a necessidade disso, não é porque alguém é mais interessado em calcular, eu acho que é bonzinho, mas é porque todo mundo reconhece o valor disso, políticas públicas, etc. Acho que esse é um ponto, e talvez só para compartilhar a Semana Enep, você fez palestra de semana também, semana passada, você já participou bastante. Dessa vez não. Não, tudo bem, Pati, o pessoal da Praia já fez acho que 300 palestras, mais de 300 palestras, eu também, quatro, e você também, então vários, me fez cinco, olá, e nós fomos para públicos totalmente diferentes, eu posso falar da minha experiência, fui no Instituto Técnico Federal, em Viamont, que eu não sabia nem que existia, que há 45 minutos de Porto Alegre, cara, foi fascinante, eu tive um público, uma noite de quase 80, a outra noite de quase 70, para falar uma vez sobre o Brasil financeiro público, uma vez atrelado a dívidas, no outro dia, eu fui falar para um grupo de funcionários do McDonald's, uma loja de McDonald's, cara, foi incrível, entre um hambúrguer e outro, eles entrando e saindo e tal, mas tinha gente chorando lá dentro, e outra coisa, que talvez você tenha feito com a questão de clínica, você chegou a participar da clínica financeira, vence, agora passando, então, a gente atende também, a gente dá o atendimento, eu faço até a palestra, depois faço o atendimento personalizado, e aí tem, dependendo do local, tem inscrição, a gente começou a funcionar InfoMoney há alguns anos atrás, ExpoMoney, desculpa, obrigado pela coerção, e eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um atendimento dentro da clínica financeira, chegou um cara assim, muita gente, tem destino, eu estava normal com a esposa dele, e aí eu plantei um dia, eu apresentei, a gente não faz nada de comercial lá dentro, o que você faz? Não, eu sou empreendedor, ah, que legal, e o que te traz para cá? Não, a gente tem um problema, um pequeno desacerto financeiro na família, mas está indo bem, aí eu plantei, como é que ele gosta do seu negócio? Eu tenho uma Kombi para fazer festa de criança, eu já engolisseco, eu era private banker na época, aí eu falei, hum, não pegou, né, aí eu falei, ah, qual o faturamento? Valores de hoje seria assim, tipo, o cara virar para você e falar, é 15, 20 mil reais por ano, aí eu falei, hum, como é que eu vou ajudar? Porque não é a minha realidade, então é uma coisa interessante, para mim foi uma lição do meu lado, uma lição de ter que estudar muito mais para poder ajudar as pessoas, e quando você vai analisar, esse sujeito que tinha faturamento 10, 15 mil reais ao ano, no fundo tem problemas muito similares com o cara que tem 10 milhões na conta, muito similares. Educação. Tem uma pergunta online aqui, mas só lembrando, galera, quem quiser pegar o microfone, dar um depoimento, ter uma história parecida também que já vivenciou, acho que essa troca é muito legal, tem pessoas aqui em diferentes estágios, né, de atuação, então quem tiver algum depoimento, alguma coisa, legal. o Ed aqui perguntou para o Tobias, aquela hora que você falou que trabalha sozinho em casa, ou um óbvio, qual que é a forma que você usa para prospecção? Olha, eu já tentei de tudo. Listo. Não, não, eu já tentei vários caminhos, eu tinha, então, assim, como nós somos super transparentes, acho que é parte da questão de estabelecer para estabelecer anos de confiança, empatia e tal, é ser transparente, ser honesto. Eu tinha um problema até dois anos atrás, 2016, que eu tinha uma série de clientes que procuravam que tinham parte do patrimônio deles no exterior e não tinham tido a oportunidade de botar isso em ordem e regularizar isso tributariamente. e eu tinha então um grande medo de expor esses clientes com alguma falta de precaução minha, falta de habilidade minha de lidar com as coisas tecnológicas. Então, o meu Facebook foi inexistente, assim, mas por medo de fazer uma coisa errada que pudesse prejudicar os meus clientes. Em 2006, teve o evento do React, da regularização de capitais no exterior, todos os meus clientes aderiram, todos estão em ordem hoje, graças a Deus, então eu posso fazer um pouco mais de marketing, Ed, né? Eu posso fazer um pouco mais de marketing, eu criei um site, eu começo a falar um pouco mais, aí descrevo arquivos de vez em quando, aí tem que dar palestra aqui, o cara deve manjar pra caramba, né? E assim, carequinha também sempre ajuda, é uma das poucas profissões, cabelo branco e careca ajuda. Mas sotaque difícil também, é o charminho que eu faço, tenho que me esforçar. Mas enfim, são essas coisas assim, porque é credibilidade, é experiência, essas coisas que contam, empatia, escuta, tal, 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 enfim, tem que ter meu jeito de ser, então marketing fora isso, é muita boca a boca, realmente, porque a melhor referência que eu tenho que é o marketing 2.0 é no fundo, eu falar que eu sou bacana é uma coisa, e fazer propaganda, e não sei o que, botar no meu cartãozinho de confiança, né? Agora, se ele chega pra vocês, como ele fez o depoimento falando, ah, o cara é conhecido lá fora, adianta eu vir aqui pra vocês e falar, eu sou fera, todo mundo que conhece lá fora, vocês vão rir da minha cara, no melhor dos casos, né? Mas quando vem de alguém outro e quando vem especificamente de um cliente, que eu não posso revelar pra você se o Fábio é meu cliente, se não te federia, meu código de ética e de confidencialidade, não, mas brincadeiras à parte, então aí, Fábio, muito mais, acho que essa é a resposta. Tem mais uma online? Bom, vamos seguir então com mais algumas estatísticas aqui e a gente volta abrindo pra perguntas. tem uma questão muito interessante aqui, mente-meita, que sempre é questionado a questão de escolaridade ou formação ou enfim, o que que você precisa estudar e que nível que você tem que estar pra ser um planejador financeiro. Então, uma pergunta simples aqui, qual o grau de escolaridade aqui do pessoal? acho que tem as opções aí, então, pra gente entender um pouquinho qual o público que a gente está falando aqui pra transição de carreira e pensando nessa nessa carreira independente. Pessoal online também, vale pra vocês, só entrar aí na tela, vocês devem estar visualizando aí e pode responder também. Código de novo, é o mesmo, né? 544552. Quando vai avançando aqui as questões, já começa a ver que tem uma certa predominância confirmando o que a gente viu nas pesquisas também de pessoas graduadas e pós-graduação. Vamos deixar aqui, deixa no final, o pessoal vai respondendo. Beleza. E é interessante, o que a gente vê muito quando a gente recebe pessoas pra falar da carreira, acontece muito, e o Tobias pode confirmar também, que é o que a gente vê lá fora. Quando a gente vai num congresso de planejadores financeiros dos Estados Unidos, nós vemos muitas pessoas de, vamos dizer assim, mais maduras. Então, você vê, já não é um público tão jovem. Pelo contrário, são pessoas que já passaram por uma carreira e estão buscando planejamento financeiro como a carreira, vamos dizer assim, pós-institucional, aproveitando de toda essa experiência que ele tem. Ou aproveitando de algum tipo de conhecimento específico que ele quer aplicar agora, mais voltado até pra uma, não diria carreira da aposentadoria, não é o caso, mas a carreira definitiva, que dá prazer agora. Então, ele vai fazer alguma coisa que não só ganhe, como também dá prazer. E a gente acaba vendo uma característica interessante, né? São pessoas que já estão, então, de fato, avançadas na carreira. Não são pessoas que ainda estão iniciando na carreira. Uma carreira, vamos dizer assim, na área de trabalho. E eu queria perguntar pra vocês aqui, o que vocês enxergam? A pós-graduação é importante, é relevante ou não? A questão de formação sempre ajuda, né? E acho que o fato de a gente ter esse resultado aqui, que acho que corrobora o que vocês já tinham visto antes, mostra que, obviamente, voltando a... Desculpa, seu nome? Luciano. Eu pergunto do Luciano se é educação. A gente tem esse problema básico no Brasil da educação, que é geral, não é? E não é formar doutores na universidade ou pós-graduados, mas sim ter pessoas que façam um primário, terminem ele, talvez façam também o que é... ensino fundamental, depois vem o que? Tem depois? Ensino médio. Quer dizer, que terminem esse, não como eu estava falando no Globo, repórter de hoje, que todo mundo sai da escola e tal, 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 né? Então, esse tipo de coisa é a mais básica. E quem não tem nem essa instrução, como é que está pensando no financial literacy, na alfabetização financeira, você não sabe nem escrever ou, principalmente, não lê direito entre as linhas e talvez consiga ler o texto, mas não entendeu nada que está escrito lá dentro. Então, acho que esse é um fato. Outra coisa, talvez só dando um enfoque um pouco diferente do que você colocou lá de fora, se você pega estados especificamente, você tem centenas de universidades que oferecem cursos de graduação, quatro anos, de planejamento financeiro, quatro a cinco anos e tem universidades que dão pós-graduação e algumas universidades que dão doutorado, mestrado doutorado e pós-doutorado em planejamento financeiro, só para você ver o nível de sofisticação que vai. Eu não sei se eles estão viajando na maionese ou se vale tudo aquilo que está falando, mas, cara, é muito profundo o negócio, vai muito longe. Então, você pensa, o guri que fez na escola e depois vai lá com seus 18 anos, vai para a faculdade, vai jogar pês, e vai fazer todas as matérias de planejamento financeiro pessoal durante quatro anos. É claro que ele não tem experiência em vida, que nem a filha do meu amigo advogado, a juíza que nunca trocou uma foto, nunca viu nada. Então, tudo bem. Então, ele vai ter que pegar a rodagem, ele vai começar, e nós vimos vários modelos de negócios fora, onde as estruturas dos negócios montados são para ter uma escadinha para o sujeito entrar lá para fora, para fora, sem toda aquela carga de responsabilidade. Então, ele vai no começo só preencher a folha amarela ou a folha rosa, depois, hoje é na planilha, né? Ele vai fazer uma coisa e vai crescendo, vai fazendo cursos complementares, vai criando experiência, vai estar junto com talvez um par que é um pouco mais experiente, né? Então, eu acho que tem muito disso. Educação, claro, que ajuda, mas a gente tem que tomar cuidado para que a educação não crie prepotência também. Acho que é uma coisa importante, né? Porque a gente é doutor que o trabalho é menos. Só comentando rapidamente, eu acho, assim, que nós estamos numa realidade de... Primeiro, a educação é sempre fundamental, é importante você estar sempre se educando. Eu acho que a realidade do mundo, ela está numa velocidade, as estruturas, elas estão sendo todas elas questionadas e não abrindo mão da educação, mas elas não necessariamente são só a formação, o pós-graduado, só o ensino superior, acho que ela tem mais coisas. Quando nós começamos a discussão sobre o qual seria o elemento que nós demandaríamos, isso eu estou falando de 2006, 2007, nós demandaríamos dos profissionais de banco, de private banking, que atendem a um nível de cliente de alta sofisticação, nós discutimos se seria um MBA, se seria uma formação mais específica e nós concluímos na ocasião, nós, eu digo, a indústria financeira, nesse conselho, se estão todos os maiores bancos, nós entendemos que o CFP era a certificação mais adequada para quem faz o planejamento financeiro e por que o CFP e não o MBA. Basicamente, de novo, por conta da educação continuada, a educação que ela está voltada para o tema de educação financeira, está voltada para os assuntos que são base para o entendimento das necessidades daqueles que precisam do apoio de quem tem essa visão mais ampla que é o planejador financeiro. Então, assim, eu acho que não necessariamente aqueles, nós estamos aqui com uma incidência bastante grande de uma bastante formação, muitos pós-graduados, ensino superior e temos também o ensino médio, o ensino superior e incompleto, não é, ninguém deve se sentir menos porque tem essa parte mais formal para trás. Acho que tem que, educação, se você não corre atrás, a vida, ela está muito ágil, muito rápida, se você não estuda, o tempo passa, você fica para trás, vira velhinho. Não é o caso aqui do meu amigo Tobias, que é um menino, continua sendo sempre muito, muito criativo e acho que isso o faz diferente e isso que nos deve fazer diferente. Então, a educação, a coisa deve se procurar sempre e a educação específica ainda mais. Legal. Bom, qual que é a nossa interpretação dessa pesquisa? Diferente dos Estados Unidos, que você tem faculdades, dezenas de faculdades, centenas de faculdades e escolas, mais de 12 mil escolas, escola técnica e depois aí vai para a graduação para planejamento financeiro, onde você vê um público jovem já desde a faculdade querendo ser planejador financeiro. E aqui é um pouquinho diferente, a gente ainda mal conhece a carreira. Então, nos últimos anos dos Estados Unidos nós visitamos algumas faculdades também, mas o que nós vimos dentro dos congressos nos últimos anos são as empresas indo buscar premis de planejamento financeiro e os alunos circulam no congresso. Você vê grupos de alunos que inclusive tem disputa de planejamento financeiro, quem faz ali o melhor planejamento, case, as escolas disputam entre elas, Texas Technology é referência americana, ou seja, lá talvez você tivesse um público jovem que deseja ser planejador financeiro. E aqui no Brasil o que a gente tem visto são pessoas muito experientes que estão buscando uma transição. Então, por um lado, a gente vê que essas respostas são respostas de pessoas que estão, vamos colocar dessa forma, mais decididas, mais assertivas com relação à carreira, mas mostra também que a gente ainda está muito imaturo com relação à carreira. Então, realmente, são poucas pessoas que estão pensando nisso são pessoas que já têm alguma graduação mais avançada, já estão no nível, vamos dizer assim, mais maduro da carreira e agora estão pensando nessa carreira como alternativa ou como transição. Só uma complementação, isso me lembra também uma coisa assim que, obviamente, não é o caso de ninguém aqui, nenhum de nós cairia nessa cibada, mas a questão dos modismos e da saída fácil. A gente tem que tomar muito cuidado, porque dá palpite e todo mundo pode. ser planejador financeiro, qualquer um pode botar no cartãozinho que é planejador financeiro, pode falar que é CFP, mas pode falar que é planejador financeiro. Nos Estados Unidos, se estima que, apesar de ter uns 78, 80 mil CFPs, deve ter uns 400 ou 500 mil que tem lá no cartãozinho dele planejador financeiro. Eles podem ter um background técnico que os qualifique para parte disso, pelo menos, de idade, de direito, de qualquer outra área. Perfeito. E não precisa ser um CFP para isso, não existe obrigação legal para isso. Você precisa sim certas licenças, que nem aqui o agente autônomo, dependendo do que você vai fazer na vida. E lá também tem o Series 6, Series 7, todas essas coisas também. São licenças para matar, diferente de uma certificação de extinção que é o CFP. Agora, voltando à palavra do modismo, então é questão de a gente tomar cuidado de não se enganar e não achar que é uma via fácil. Porque, senhores me desculpem, mas eu já vi muita dona de casa que obviamente cuida do orçamento de casa, criou quatro filhos, cuidou do orçamento familiar e tudo mais, e então se sente qualificado para eles formar seu planejamento financeiro. Tudo bem, até certo ponto até é. Troca de ideias, bate-papo é. Mas daí, há um nível profissional que possa ter um reconhecimento como tal, cobrar por isso de uma forma responsável, sustentável, e sem se expor a que daqui a pouco seja chamado de picareta ou de charladão, porque de fato o São Paulo, ah, eu acho. Me pergunte para onde vai o dólar. Eu posso falar. Eu acho, a minha opinião tampouca é de vocês. eu posso fundamentar a minha, mas e daí? Sabe, eu também não sei. Então, só tomar cuidado para a gente não entrar nessa zona de pseudo-conforto e falar, ah, não, puta, legal, bacana, porque virou um pouco coisa da moda. Como algum tempo atrás, quando você tinha alguém em casa encalhado que não estava trabalhando, você abriu um restaurante e ia ser chefe, porque eu sei cozinhar. Mas entre eu saber cozinhar e tocar um restaurante, são duas histórias. obrigada. Legal. E complementando essa pergunta, tem sempre a questão também da certificação. Então, será que a certificação é importante, é obrigatório para os próximos anos? Para os próximos, tem uma pesquisa que a gente colocou aqui, se as pessoas têm certificação. Então, essas pessoas que estão já no nível próximo de decisão, são pessoas que já estão maduras na carreira. e a gente perguntou, vocês têm alguma certificação? Não surpresa, a grande parte, nenhuma certificação. Até porque uma boa parte das pessoas que responderam nem vem do mercado financeiro. Assim, como eu, por exemplo, que não tinha certificação vindo em engenharia e era o meu hobby ser planejador financeiro. Então, quando a gente olha aqui CPI, CPA10, CPA20, algumas não apareceram aqui, acho que é interessante perguntar para vocês, então, e vocês esclarecerem um pouco, certificação é importante, é obrigatório, e quais outras habilidades que vão ser, de fato, como desafio planejador ter nos próximos anos para fazer essa transmissão? Ainda não é obrigatório e eu acho que provavelmente não vai ser. Nós discutimos isso bastante na Planejar e a gente entende que isso aqui tem que ser é uma certificação ela é aspiracional. você quer ser um CFI porque isso se distingue dos demais que não têm a certificação. Você passa a fazer parte de uma comunidade que ela está mais preparada e tem orgulho de estar mais preparada e realmente cada vez mais tem sido uma coisa interessante a vibração que tem dentro no Planejar das pessoas perceberem que realmente estão com um nível de conhecimento e uma capacidade quando sentando com os parceiros que talvez não tenham tanto, talvez tenham especializações mas não conheçam a profissão como um todo, como eles se distinguem. Então, obrigatório não é, não vai ser, mas você quando sentar na frente de um cliente a gente está procurando na Planejar fazer o que as os fees anuais que vocês pagam para Planejar rever tem benefícios para vocês. E em que sentido nós estamos fazendo isso? Como é que a gente faz que os os clientes cada vez mais tenham conhecimento do que que é aquela marquinha registrada? Hoje ainda é muito pequeno. ou agora mais recentemente nos últimos anos que a Planejar começa a ter mais musculatura para estar investindo nisso. Já falei para vocês que é uma preocupação grande nós temos realmente nos esforçado para pensar estrategicamente como fazer com que isso chegue na ponta final do seu cliente que olha e fala assim não, é um CFP eu estou entendendo com o que eu estou falando. Então, não é obrigatório mas eu diria que eu diria para vocês que deveria ser realmente aspirado para todos que ainda não tem que procurem ter porque vai diferenciá-los e o instituto a associação ela está preparada ela está cada vez mais realmente focada em dar resultado para vocês em alavancar a produção de vocês em fazer que vocês sejam reconhecidos como pessoas especializadas no assunto. eu até queria cumprimentar eu acho que tudo que é obrigatório vira commodity então quando você obriga todo mundo é fica todo mundo igual qual o diferencial exatamente o que você falou então eu rezo para que nunca seja obrigatório eu acho que o que tem que ser obrigatório são certas qualificações como já é demandado hoje então se você quer ser gestor de carteira você tem que ter uma bagagem técnica mínima comprovada para saber que você é capaz de pegar lá um milhão ou cem mil do seu cliente e determinar onde é que você vai aplicar aquilo lá saber se você também não sabe porque senão provavelmente estaria jogando golfe que nem em algum lugar mas não só durante o fim de semana mas durante o semana não se teria uma vida diferente não é isso? mas você já joga golfe? não ainda não? vai começar na hora é você mesmo não precisa levar para trás era com você mesmo enfim mas então isso quanto a certificações eu acho que você falou sobre outras capacidades então acho que já foi falado antes aqui são as capacidades cognitivas são as capacidades interpessoais tem uma série de inteligências que a gente tem que a gente não ativa não pensa nelas muitas vezes a gente só pensa em QI etc mas tem uma série de habilidades que a gente vai desenvolvendo e não todo mundo tem a mesma então a gente também tem que ser tudo igual super homem e acho que o meu apelo é muito menos da certificação do que da da autoanálise e do foco de que você quer da definição do nicho do que você quer fazer na vida e qual o cliente que você quer e não pega o cliente se não quer a vida é muito curta escolhe que tipo de negócio você quer fazer o que você significa o que te dá tá gravando né te dá tesão de levantar de manhã ir pra lá e fazer aquilo lá trabalhar e com prazer ver o seu cliente que não a contagem vai falar de novo né eu acho que isso que é importante aí o resto vem junto pega você vai correr atrás você vai fazer educação continuada vai pro croc você não sabe você vai fazer parcerias com quem sabe melhor do que você um montão de coisa e não vai achar que você tem o rei na barriga e pode tudo arrecado bom pessoal perguntas abrir pra mais uma rodada de perguntas comentários dentro bom meu nome é Leandro só antes da pergunta eu queria só falar pra a questão do das escolas né que no site do ENF que é vidaedinheiro.gov.br tá disponível toda todos os livros que vão ser usados nas escolas pra download então quem quiser pode olhar lá baixar olhar saber o que tá sendo ensinado tá tudo lá pra disponível bom eu queria fazer uma pergunta principalmente pra você que quando atuando no Itaú tinha uma abrangência nacional né é você entende que talvez no banco não fosse tanto assim mas com planejamento financeiro atuar no interior onde o acesso não é tão grande quanto em São Paulo onde a gente tem acesso fácil a muita coisa que vem de fora e tal você acha que no interior também tem um potencial de crescimento grande vai ter uma resistência maior vai ser uma coisa pra um próximo momento ou você acha que o interior já é possível crescer no interior também desculpa o seu nome? Leandro Leandro eu acho assim que há ainda uma percepção quando você trabalha numa grande instituição que a placa te ajuda então você vai lá e você vai se apresentar eu sou o Fábio do Itaú eu sou o Leandro do sei lá do UBS eu sou e você fica respaldado por uma uma marca e eu acho que isso está mudando na verdade eu acho que o mundo está mudando as marcas elas no mundo elas estão em xeque o Itaú sempre a minha visão é dentro do que eu olho hoje pro Itaú de outra forma como é conduzido eu acho que uma bruta marca vai continuar sendo mas o mundo inteiro e foi só uma pequena propaganda foi maravilhoso trabalhar porque é gente muito séria e sempre evidentemente o indivíduo o cliente final quando você tem uma marca que impõe respeito a pessoa tende a te escutar rapidamente porque te entende assim mas as grandes marcas do mundo inteiro elas estão em xeque o valor do indivíduo também está crescendo bastante de uma forma perceptível no mundo inteiro nos todos os cantões do mundo então o indivíduo que ele tem uma proposta que ela é bem clara e bem entendida vai ser escutada eu acho e eu não consigo falar porque eu não vivi a experiência mas eu tenho a impressão de que você consegue fazer o teu trabalho de forma bastante relevante também no interior porque existe essa personalidade esse personalismo na profissão do trabalhador financeiro e esse trabalho que está sendo feito de uma forma ampla no Brasil inteiro agora a gente não via antes está começando agora ele vai cada vez ficar mais arraigado e você tendo uma apresentação de que eu sou um trabalhador financeiro e essa é a minha formação acho que o pessoal vai te escutar então eu tenho a impressão que eu vejo a aceleração da carreira entrando o planejamento financeiro como carreira como profissão eu acho que isso vai talvez um pouco mais devagar ainda hoje mas acho que deve tomar muito corpo ao longo do tempo então eu vejo realmente como uma business que vai crescer muito no indivíduo e naquelas instituições eu acho que vão ter carenagens que vão permitir ao indivíduo financeiro fazer uma entrega mais bem arrumada mais ágil mais limpa você tem alguma alguém te respaldando um pouco para te dar agilidade acho que aqui fazendo um pouco de propaganda nesse sentido para a GFAI mas é esse sentido de você ter uma carenagem que te ajuda e te acelera as respostas porque você fica também muito sozinho o empreendedor financeiro totalmente solitário eu acho que ele é um caminho um pouco mais árido então eu acho que as estruturas elas podem ajudar e no final da linha é o Leandro que está aparecendo mesmo a confiança está em você eu acredito nisso apesar de que a pergunta foi para o Fábio nós já nos conhecemos antes já falamos sobre esse assunto mas como tem pessoas que estão assistindo à distância concordo com tudo só não tenho certeza da aridez que trabalha sozinho mas tudo bem aí vai dar personalidade de cada um também mas enfim mas é um esforço extra que tem que fazer assim como se você está em um lugar menor em São Paulo o aquário é muito maior tem muito mais peixe mais fácil você faz assim e tem um peixe espalhando na sua mão talvez em um lugar menor mais distante você tem que esse aspecto vai ter que trabalhar um pouco mais agora acho que a sua pergunta inicial de que aqui a gente tem acesso a tudo hoje nos tempos de internet na informática você tem não existe lugar que você não tenha menos que não tenha sinal realmente aí ferrou mas fora isso você tem acesso realmente no mundo inteiro a praticamente tudo e tudo não tem e aí a segunda colocação que eu falei é a questão do lixo escolhe seu lixo então se você está no interior dependendo de qual cidade que a gente está falando eu por acaso sei mas não vou revelar também não vou revelar que é irmã dele porque vocês vão cair de costas nenhuma similaridade só a caso está rindo lá atrás mas tirando isso você tem fazendeiros muito ricos no interior usineiros quer dizer se for dinheiro a questão mas não precisa ser dinheiro pode ser outro público dependendo do seu business model do seu negócio que é uma pegada que a gente está aproveitando já que eles compram com as coxinhas fazendo propaganda também eu acho que também essa pegada empreendedora que a gente trouxe aqui para a APF e que tem vários lugares para você falar sobre isso é importante e como último gancho também que você falou de não ficar sozinho não ficar hábito que nem essa própria pessoa aqui é assim existe um negócio mesmo para quem não é alguém ser aqui e aqui um, dois, três nossa, quantos mesmo quem não é CFP ainda pode estar nessa comunidade então eu vou falar se eu posso falar sobre o listário a gente tem aqui muitos voluntários aqui dentro que ajudam e tem um tem uma figura nova que nós desenvolvemos desde o ano passado mais ou menos que é o associado não certificado quer dizer você não pode ser associado você é certificado você não é mas você pode ser associado é um valor relativamente simbólico eu não lembro isso acesso a todas as PECs a todos os programas de educação continuada por vídeo presenciais etc tem desconto para depois fazer o exame tem desconto cara é assim é um no brain é um negócio você não tem que nem usar a cabeça para assinar o cheque e vai embora e você faz parte da comunidade bem se envolve começa a participar começa a se enturmar começa a pegar a pegada começa a pegar dicas porque a gente aprende assim eu perguntando ele perguntando para mim e eu a gente dá aula juntos também né Caco, Eli e tudo mais a gente sabe que a gente aprende tanto com os alunos acho que talvez mais do que eles aprendem com a gente às vezes então acho que essa interação de vocês continuam nesse grupo que me dá eu acho uma coisa fantástica antes de rolar isso aqui tem uma porta aqui com um cartaz aqui na frente estava rolando também um evento na Planejar que foi da 7h às 7h45 foi um pequeno pequena fala de coordenação nossa mas enfim não atrapalhou em nada que era três pessoas dedicadas à questão de psicologia corporal e tal aqui nas comportamentais debatendo o assunto muito legal mas vocês podem acessar quem for associado com certeza pode associar o que isso é gravado então dá para rever tem um acervo fantástico fica de cá complementando essas duas coisas eu acho que a associação é muito legal para participar do ecossistema como a gente fala porque às vezes você nem tem a pergunta mas se você está participando lá e a gente está desenvolvendo uma série de ferramentas que vão trazer mais e mais bibliotecas vamos dizer assim para os associados seja de documentos de vídeos que já tem da comunidade virtual e vários outros etc então às vezes a pergunta você nem sabe o que tem você já vê lá nossa não tinha nem pensado nisso olha já tem uma solução se você está participando desse ecossistema assim como aqui tem várias discussões que a gente faz nos meetups também são bem interessantes e só complementando o que eles falaram em relação a quem não é de São Paulo eu acho que aqui tem um aquário tem muito peixe mas fora daqui tem muito peixe e tem pouco pescador então a chance de você jogar a rede e pescar gente eu acho que é muito maior a gente já teve exemplos de ex-alunos da PF fazendo isso fora de São Paulo assim com deslanchando muito rapidamente porque simplesmente está sozinho no mar azul o oceano azul na cidade no interiorzão do Brasil gente vinha de Rondonopo de Manaus de Floripa tem muita coisa para se fazer quem que precisa de planejamento financeiro todo mundo então assim se achar que fora de São Paulo e Rio as pessoas não precisam não estão dispostas a pagar ou alguma coisa assim não ah será que vão pagar menos tudo bem o custo de vida também pode ser menor em outras cidades também talvez precise de menos para fazer lá mas eu tenho certeza que a concorrência é menor é bom complementando e aproveitando que tem pessoas de todo o Brasil que estão acompanhando também falando da questão do interior ou vamos dizer fora dos centros dos grandes centros na nossa experiência aqui como GFAI nós vemos que os clientes o público que está mais afastado dos grandes das grandes ofertas de serviços normalmente eles têm um perfil um pouquinho mais vamos colocar barrista tem a questão da confiança todo mundo se conhece primeiro que é muito fácil as pessoas se encontrarem como uma hora e meia para cruzar a cidade para olhar para se encontrar com uma advisor por exemplo e as pessoas elas têm uma relação muito de confiança então se tem e são grandes famílias ou grandes núcleos ali então todo mundo se conhece quando tem uma família por exemplo não um indivíduo mas a família acaba contratando ali o planejador financeiro naturalmente ela acaba levando para outras pessoas é o meu advogado de confiança é o meu planejador de confiança então nas nossas curvas de crescimento de clientes a gente percebe que é muito mais rápido em centros menores para essas indicações esse crescimento orgânico acontecer do que numa cidade como São Paulo é que São Paulo é vasto e tem vários núcleos então as pessoas às vezes nem tem tempo de falar com outra pessoa quiçá falar do planejador que ajudou apesar de acontecer muito mas no interior realmente é uma relação próxima e as pessoas acabam tendo um crescimento muito mais alto então talvez atuando no interior sendo um planejador financeiro provavelmente você vai ser muito mais rapidamente conhecido e referenciado do que pelo menos a nossa experiência do que numa cidade maior por exemplo pelo contexto ok? mais alguma pergunta? comentário? Jansen? só pegando os comentários aqui já de coisas que o pessoal online foi colocando o Diego colocou aqui daquela questão do gerente do banco ele falou que ele é gerente geral de um banco público e ele falou o seguinte que ele percebe que o que mais pesa é o receio da perda do cliente porque ele repassa alguma informação ou orientação que vai divergir do que o planejador fala e aí acontece uma quebra de credibilidade ou seja acho que o gerente acaba sentindo que o cliente que tem um planejador ele tem um trabalho a mais de tentar prever o que o planejador está falando para não divergir e acontecer uma quebra de confiança né? então ele colocou isso que para mim faz bastante sentido ele falou que é de Mato Grosso então Mato Grosso presente aqui também e mais uma coisa clientes alta renda do agronegócio de fato saber quem você é faz a diferença na construção do relacionamento e o marketing boca a boca tem muita força acho que pegando essa questão do interior e só o Ednon ele colocou que as escolas e instituições de ensino em geral não preparam o cidadão para a vida como deveria e aí veio a discussão sobre a questão da semana ENEF da educação financeira de já ter materiais pensando na educação financeira beleza? se posso só interpor uma coisa pode do banco me ocorreu ainda um um aspecto experiência lá de fora principalmente confesso não é algo brasileiro mas enfim banker é banker em qualquer lugar do mundo de alguma forma e uma coisa que eu tentei que deu certo para mim realmente é que sempre que eu dava de algum cliente que já tinha conta com o banco é primeiro conhecer o banker também junto com o cliente não para ter jogo marcado combinado nem nada porque eu estou lá para o cliente não estou lá para o banker esse é meu cliente e esse está em primeiro lugar mas eu acho que eu não sou o dono da verdade ninguém é então se eu consigo envolver o banker nessa relação também eu quebro esse gelo eu quebro essa desconfiança eu peço opinião para ele eu dou opinião para ele e o cliente está sempre sabendo o que eu estou fazendo sempre transparente e para mim foi o que mais ajudou a destruir todas as barreiras que eu encontrei pela frente eu queria colocar primeiro parabéns aos três está sendo excelente a palestra o debate aqui mas a semana ENEF me surpreendeu quando eu fui lá palestrar para as crianças principalmente como é que eu vou levar o tema planejamento financeiro para crianças de 10 a 14 anos na verdade média de 12 anos de idade e foi surpreendente eu vou tentar passar aqui o áudio de uma menininha que me fez depoimento eu gostei muito da palestra por causa que ensinou na vez uma base para como conseguir chegar onde eu quero chegar para o futuro e esse negócio de condição financeira é muito importante para a estrutura do nosso país também porque tendo uma base financeira sabendo administrar o nosso dinheiro a gente vai conseguir chegar no lugar bem melhor e a nossa aqui eu vou para a palestra 10 e a palavra é excelente qual o seu sonho é conseguir fazer a faculdade de direitos olha uma advogada aqui eu quero ser juíza juíza então assim para mim foi um tapa na cara de como a mensagem é subliminária tirando a 10 que ela me deu excelente mas essas crianças não são crianças elas estão prontas pensando no futuro então se a gente trabalhar essa educação financeira de forma correta com apoio do planejador financeiro nas vidas dessas pessoas com certeza elas vão alcançar esses lugares mais prósperos enfim aposentadoria sonhos e vida como é que vocês como profissionais e também como chapéu aqui de planejar como vocês imaginavam em 2016 que nós estaríamos agora em 2018 pior ou melhor e agora fazendo esse trabalho de novo pensando hoje para os próximos dois anos o que vocês estão enxergando bem a gente na planejador a gente vem fazendo um trabalho de para que essa base ela seja bem atendida e possa crescer de forma robusta mas eu vou te falar assim a minha sensação nessa passados dois anos aqui hoje eu acho que a gente está muito melhor do que a gente imaginava eu tenho uma natural visão otimista das coisas das pessoas eu acredito nas pessoas e eu acreditava que a gente podia estar bem crescendo a velocidade das aprovações nas provas ela ela vinha trazendo 300 300 e poucos novos CFIs por ano por prova antes eram duas provas depois passaram agora três já faz dois três anos que eu tenho três provas e a gente tem visto cada vez crescendo mais então eu tinha uma expectativa de crescimento o que eu não tinha expectativa que a gente está vendo hoje é como nós estamos inseridos numa numa um crescimento muito inteligente dentro da Plejar utilizando todas as ferramental mais digital a comunidade que eu acho que muitos de nós aqui estamos nessa comunidade aqui no Whatsapp trocando ideias e diversas outras frentes então essa velocidade ela está maior do que eu esperava e os e as as metas elas foram ultrapassadas e elas foram ultrapassadas de longe e continuam aí eu acho que tem a minha visão é estamos melhor do que estávamos que imaginávamos estaríamos e vamos ficar ainda melhor daqui pra frente vocês respondiam eu só estou tentando entender a gente está melhor do que a gente estava a gente está melhor do que havíamos programado estar aliás melhor do que a gente havia programado estar em 2002 quando a gente levou o nosso business plan pro CFP Port em Singapura na época com o Luiz Frankberg com o Jean Carsten com a Suzana Terreira o Wolfman eu tive que fazer parte dessa turma e a gente então foi lá com um colegiado lá de bacanas de CFPs do mundo inteiro nós éramos dizer ninguém nem existíamos e fomos lá para sermos os que íamos implantar isso no Brasil nós tínhamos a vontade o conhecimento como é que é é é reputação irribada e aquelas coisas todas que se falam por aí qualquer um é só falar que pode acreditar está tudo bem e foi uma coisa muito, muito, muito desafadora muito legal e foi uma sabatina puxada e naquele momento eu era diretor financeiro lembra aquele que não tinha dinheiro e falou só dois anos para trás não vai fazer pois é mas eu gosto de quando a gente é senhorinho a gente tem que lembrar as coisas da memória antiga não era curta a falha então voltando a isso a nossa projeção na época e o Ulf e eu fomos os mais atuantes nessa questão do era de longe otimista demais para o primeiro momento eu lembro que nós falamos de mil planejadores financeiros demorou para chegar lá bom chegamos como você disse e agora fazendo fast forward para dois anos atrás eu acho que era o momento de política que a economia é muito complicada no Brasil e eu acho que hoje ainda não está muito melhor para ser bem sincero economicamente acho que um pouco melhor até pelo contexto mundial mas eu acho que a gente tem uns desafios grandes pela frente aqui então desse lado eu me otimizo um pouco contido eu sou naturalmente otimista e muito do lado da profissão não tenho dúvida que ela está destinada ao crescimento exponencial o que eu torço e acho que é um esforço que a gente faz muito grande é que seja com qualidade mas sabe uma coisa que eu estou pensando aqui falando alto isso é um bate-papo até essa quebrada que o Brasil deu nesses últimos anos que quebrou um monte de gente pessoas físicas isso também foi um elemento que fez aí CBN Banco Central tem alguém para nos ajudar a falar como é que essa turma volta a se reorganizar financeiramente então também foi aí teve um outro impulso que vai nos ajudar com certeza outra coisa é a parte dos juros se você falasse quatro anos atrás sobre alguém vamos fazer investimento vamos ver a renda variável vamos se iniciou o cara fala você está maluco meu está louco hoje em dia tudo corre atrás e não propaga o Fábio comentou que a crise ajudou aos órgãos pensarem quem pode ajudar eu estava pensando exatamente do outro ponto de vista que eu vejo conversando com as pessoas estou começando a atuar agora na área mas as pessoas com essa crise toda essa economia parada nos últimos dois três anos e agora ainda meio andando de lado eu sinto que isso também tem propiciado que as pessoas se preocupem com o presente e com o futuro mais a questão da previdência e todo o rolo político que está então não é bom para o país que esteja essa situação mas eu vejo que talvez para o planejador financeiro seja um momento de boom porque as pessoas estão se preocupando realmente agora do seu futuro está virando uma questão de política pública porque realmente não é interesse enquanto a gente discute a questão da previdência por exemplo aposentadoria etc não é por nada porque o Estado não é bobo também de bobo não tem nada e sabe muito bem que essa carga toda de gente quebrada em algum lugar vai cair em cima vai ter um problema social enorme que nós já temos e que pode virar exponencialmente maior então o interesse todo é sim começar a dar um pouco de musculatura para as pessoas se virarem elas mesmas não é porque a gente é bonzinho mas eu estou falando agora as coisas só bater também nos bancos também começa a crescer você começa a ter uma pressão em diversas outras dimensões mas de quem está lá se você eventualmente cresce o nível de audiência de tal forma que você cria um problema sistêmico você coloca o problema no país inteiro daí que virou política pública e daí que começaram as ações nas semanas ENEF e nos chamaram porque quem pode falar sobre planejamento financeiro tem alguém que sabe falar aí tem uma turma lá que chamava assim PCPF tem uma turma lá nós queremos falar e aí foi abrindo espaço e o nosso relacionamento com a CVM cresceu sobremaneira a partir daí até então eles não conseguiam entender exatamente qual que era a proposta de valor que a gente tinha e a partir daí eles falaram poxa não é que planejamento financeiro funciona faz sentido o que esses meninos estão falando então foi uma também foi um divisor de águas um ponto e essa questão de crise é muito interessante quando a gente pega algumas estatísticas dos Estados Unidos nós vemos que nesses movimentos 2001 Estados Unidos 2008 a demanda ela cresce para buscar pessoas que respondam não onde o dinheiro vai estar mas o que ela vai fazer naquele momento com relação a perda de emprego com relação a aumento de vida aqui no Brasil particularmente nos últimos dois anos a gente também vem sentindo um crescimento muito acelerado não do mercado mas nós mesmos sentimos isso parte disso tem muito a ver com o próprio mercado em si então pessoas ligando para nós e falando agora eu ia comprar imóvel não sei mais se eu compro ou não compro é bom ou não resgatar é importante fazer isso ou não então de fato a crise é um drive muito importante para esse mercado por um lado acho que não só a crise para o mercado como um todo mas acho que para a maturidade maturidade política maturidade da população o Caco sempre comenta aqui garanto que tem muita gente que conhece muito mais o nome dos direitos dos juízes do Supremo do que os agora a sua seleção brasileira que vai jogar então está em pauta está em mora a gente fala sobre isso no bar então acompanha como final de copa por exemplo a votação do Supremo então isso é bem interessante tem a ver com o momento do mercado agora escrever mais um comentário ela e depois só um comentário compartilhar vocês falaram algumas vezes de características interpessoais nesse trabalho ela falou também desculpa não lembro teu nome Vivian e agora vocês falaram de crise e eu me lembrei que assim no ano passado sobretudo eu atendi muitas pessoas com situação desorganizada de dívida e as pessoas contam as histórias honestamente tem hora que eu falo não tem solução eu penso aí a gente tem um método a gente tem uma série eu tenho um caminho que eu faço mais ou menos sempre o mesmo e eu vou extraindo da pessoa e é incrível como elas têm a resposta elas saem da situação e acho que isso é uma das coisas boas desse trabalho e a gente vê que as pessoas têm uma capacidade de sair das situações de crise absurdas então acho que agora a gente está começando a sair eu acho que é um pouco isso tem a ver com tudo que vocês falaram só compartilhando e aí assim mais um ponto que acho que me veio em mente a hora que vocês citaram da crise há 10 anos atrás eu me lembro bem quando eu iniciei minha carreira em instituições em grandes instituições na verdade até do público mais alta renda a gente tinha a figura que o gerente de relacionamento era o consultor financeiro do cliente até então o cliente estava acostumado a ir na agência sentar ficar meia hora contar a vida inteira dele lá na mesa e hoje a gente está numa onda dos bancos até pela crise que a gente está vivenciando e até a parte de TI sendo aperfeiçoada do digital então o cliente é claro tirando o público de mais alta renda eu acredito um private que ainda tem realmente uma pessoa física aqui para atendê-lo que vai ter essa proximidade a outra fatia do mercado está completamente carente e abandonada então é mais um acho que mais um ponto a favor do CFP ou do planejador em si para estar próximo desse cliente e realmente fazer esse trabalho que hoje está ficando cada vez mais carente por se tratar de uma forma mais digital é questão digital acho que é essencial hoje e eu que sou mais senhorinho aqui mais julesco eu não nasci com computador no leito eu vejo meu filho jogando ele vai junto com o movimento eu sempre morro porque não sei fazer essas coisas mas estou aprendendo isso muda muito a forma de relacionar e não é só uma molecada de 18 ou 20 anos são vocês de 20 ou 30 anos que já nasceram com isso no berço para vocês isso é muito natural quando você fala em banco digital uma foto lá manda para o banco abre a conta isso para mim é tudo inimaginável de certa forma claro que estou tentando aprender também mas isso muda muito o relacionamento agora tem duas coisas que me vieram à mente isso as pessoas crescem e amorturecem o lado humano delas também existe e nós sempre não mais estudar quando tem uma crise elas precisam de alguém para segurar a mão para chorar no ombro e nessa hora a tecnologia não resolve se você gosta de chorar no computador tudo bem no meu guess então com certeza nessa hora volta ao lado humano e talvez você tenha que esperar para o público se você é mais jovem vai para um lado ou vai para o outro ainda em tecnologia eu acho que a gente tem que fazer ela trabalhar a nosso favor porque tem muita coisa que a gente não precisa ficar fazendo muito trabalho repetitivo que antigamente a gente pegava a planilha ficava anotando todos os números depois fazia a soma com a calculadora eu sei que não era do seu tempo mas isso isso aí então a gente não precisa mais gastar tempo com isso a gente pode dedicar tempo a ler sobre finanças comportamentais a fazer coisas e aprender outros aspectos que hoje a máquina não pode fazer só em respeito ao horário que a gente colocou o pessoal da internet vocês podem ficar aqui à vontade de fato a coxinha não é de enfeite não é de cera então a gente já preparou aqui justamente para então o Capo já está experimentando tudo a gente pode ficar mais tempo aqui fazendo perguntas mas só para a gente já ir para os finalmentos por causa do pessoal da internet uma última pergunta aqui já complementando a última que eu fiz ficou bem claro pelo que vocês comentaram aqui que acelerou mais do que vocês imaginavam com relação ao mercado foi mais rápido a gente está falando de velocidade mas vocês falaram que há dois anos atrás talvez a gente bateu as metas e acabou superando e como a gente vai abrir esse vídeo que vai estar gravado daqui a dois anos a gente vai escutar o que vocês falaram hoje então ou seja não querendo provocar mas já provocando eu gostaria que vocês colocassem aqui sintetizar rapidamente o que vocês imaginam como vocês imaginam o mercado de planejamento financeiro independente daqui a dois anos daqui a dois mil e vinte o que a gente vai olhar no mercado de oferta enfim bom nós vamos falar juntos aqui para ninguém pisar na bola achei que ia dizer que ia cantar aqui alguma coisa aí vai todo mundo embora só come nós é sempre difícil futurologia e a gente não sabe como a gente nem não sabe nem por um defeito de fabricação todos nós um dia morremos então tudo vai embora necessário é que você planeje então eu acho que isso está ficando cada vez mais claro e eu acredito que nós vamos ter uma planejar mais atuante mais abraçando mais os profissionais eu acredito que a profissão eventualmente nós estamos fazendo um trabalho grande para que seja que o planejamento financeiro seja entendido como profissão então quem sabe daqui a dois anos a gente tenha conseguido isso acho que é dificílimo mas não impossível e eu acredito que o reconhecimento vai estar em todos os centros também no interior acho que o Leandro foi embora mas eu acho que nós eu acredito num mercado mais mais amigável mais franco mais aberto para o planejamento financeiro daqui a dois anos dia 24 de maio de 2020 nós vamos ter 4.527 CFPs no Brasil muito mais não isso daqui a dois anos nós vamos ter isso eu te garanto ali não ia a bola de cristal antes brincadeira 527 não vai ter mais de 6 mil pronto e ainda mais abrimos apostas não brincadeira obviamente que isso a gente não sabe mas eu acho que um approach diferente eu extrapolo um pouco os dois anos é a previsão do o objetivo que a gente trabalha dentro do FBSP Board para 2020 ou 2025 não é 2025 alcançar reconhecimento global como uma profissão para que se você chega a um lugar e fala eu sou personal finance planner presidente financeiro pessoal é a mesma coisa que você chegar ao seu advogado na pessoa ter o reconhecimento é claro que não vai ser 100% da população do mundo mas que uma grande parte da população tem que falar você está falando engenheiro arquiteto aprendizado financeiro pessoal ponto então isso é um dos objetivos dessa agremiação finance planner que eu dei em toda a marca aqui no mundo inteiro a segunda coisa é o número hoje eu falei em torno de 180 mil e a gente está tentando chegar em 250 mil até lá mais ou menos mundialmente então isso dá uma ideia para vocês de crescimento tudo bem eu extraporei os dois anos fui para 2025 como antes eu fui para 2008 e bolinha também mas enfim eu acho que dá uma visão clara eu acho que em dois anos vai depender muito de conjuntura em termos de Brasil em conjuntura política econômica agora quando eu vejo movimentação dentro da planejar que eu acho que é a referência em termos de Brasil nessa profissão eu acho que não tem nem quem chegue que faça e por qualidade não por onipotência ou qualquer outra coisa realmente por empenho principalmente de voluntários principalmente porque o corpo staff é muito pequeno o corpo técnico é muito empenho eu acho que até lógico isso é importantíssimo mas nós estamos conectados no setor financeiro inteiro nosso principal sponsor é a Anbima e nós estamos fazendo um trabalho grande para que isso a gente tenha outros sponsors em outros segmentos quem sabe no setor de seguros que nós estamos trabalhando bastante nessa direção que lá no exterior o setor de seguros é bastante atuante como planejadores financeiros também então nós estamos a nossa estrutura da planejar é única não ter a outra no setor apoiada pelo setor financeiro com reconhecimento da CDN qualquer outra que aparecer acho que vai ser secundária mesmo e a gente está quebrando a gente está trabalhando muito a quebra do paradigma do nosso contra eles quem é de banco quem não é de banco etc nós somos todos um só no fundo então assim muito positivo se é um ano e meio se é dois anos se é três anos acho que cada um tem o seu momento cada um tem o seu momento ainda mais todos aqueles que ainda não estão atuando na área tem só tempo de amadurecimento de aprendizado que não é só fazer um curso aqui um curso ali como o Fábio disse um dos grandes valores dessa marca pelo menos é a educação continuada a cada dois anos nós podemos comprovar que fizemos alguma coisa de fato e essa exigência está cada vez subindo mais não só temos quantitativos como qualitativos e isso inclui tanto áreas técnicas como a ética e outras coisas então eu acho que isso vai fazer toda a diferença e torne sustentável tanto aqui quem está familiarizado com o processo que nós temos hoje uma taxa de aprovação nos exames em torno de 55% mais ou menos é muito baixa uma grande parte das pessoas que tentam não conseguem que passaram seis módulos de cara precisam ter nada para isso é difícil é abrangente agora por isso que é de distinção e a segunda coisa é essa educação continuada e a terceira coisa acho que essa comunidade é pujante que é fantástica não só do Brasil mas aqui também bom eu queria reforçar até esse ponto da futurologia então gosto de brincar nessa futurologia também mas colocar uma percepção nossa aqui do que a gente enxerga esse movimento então a gente esteve nos Estados Unidos no ano passado e em Atlanta a gente conversou com um dos planejadores que ele acabou passando o Lewis que passou na segunda prova do CEP no mundo na época de 70 então ele era um piloto da Força Aérea combateu no Vietnã e o hobby dele era por acaso ensinar os colegas militares na área financeira vai guardando o soldo que você vai aposentar um dia etc e aí ele largou a carreira militar e virou planejador financeiro na década de 70 com 40 anos ou seja a idade dele hoje muito avançada ele e a equipe a empresa dele já atende três gerações de famílias e muito muito legal o bate-papo o Tobias que conectou já conhecia ele já são amigos e ele veio trazer um pouco do depoimento do que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70 e curioso que ele comentando ele contando a história ali do que ele viu me parece muito do que a gente está vendo aqui então é um grupo de pessoas 10, 20, 30 hoje são 200, 300 pessoas que só nesse fórum a gente reúne para discutir o tema e foi um grupo de pessoas engajadas como essa que começaram a fazer o movimento da carreira da indústria do planejamento financeiro nos Estados Unidos que hoje tem milhares 800 mil profissionais 80 mil certificados e por aí vai então acho que o primeiro movimento aconteceu com o Louis Frankberg justamente inclusive dentro do Itaú falando de planejamento financeiro década de 90 as discussões avançaram e trouxe o tema onde teve um grupo pioneiro Tobias Savaner logo na sequência o Fábio Bedigal e hoje são 4 mil certificados são vários fóruns de discussão como esse e a coisa vem acelerando então eu que acompanho desde 2006 esse mercado eu vejo nos últimos 2, 3 anos realmente uma inclinação muito forte eu imagino que nos próximos 2 anos esse tema vai ficar mais conhecido mais pessoas vão falar para o lado que já tem um planejador financeiro e eu acho que isso vai ser viral então um movimento de fato exponencial e disruptivo certo? bom, a gente vai continuar aqui quem está aqui presencial agradecer o pessoal online uma salva de palmas para o Vidigal e para o Tobias aplausos e aí eu acho que